Novo jogo de videogame conecta brasileiros e estrangeiros para ensinar inglês na prática. Imigrantes indocumentados que atacaram policiais na cidade de Nova York podem ser deportados. Portland, no Oregon, declara estado de emergência após aumento de 533% nas mortes por fentanil. Preço dos remédios de uso diário podem ficar mais baratos através do Medicaid e Medicare. E a gente mostra as ideias que os moradores de Massachusetts estão tendo para fugir dos altos aluguéis. Algumas bem pitorescas, como morar em barcos como estes. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com uma grande novidade para a nossa comunidade. Muitas pessoas têm dificuldade de aprender inglês, principalmente quem é mais velho. Mas e se eu te disser que tem talvez um jeito fácil e divertido de aprender o idioma? Olha, um novo estudo apontou que o cérebro aprende muito mais rápido, independentemente da idade, através de brincadeiras e jogos. Por isso foi criado um game que promete facilitar a vida do imigrante ensinando inglês através da diversão. E quem nos traz todos estes detalhes é a repórter Elua Orazem. Dizem que a melhor maneira de aprender um novo idioma é vivendo uma imersão no exterior. Mas intercâmbio custa caro e nem todo mundo pode se dar ao luxo de passar tanto tempo em outro país. Mas e se você não precisasse tirar a mão do bolso para visitar, todo dia, uma cidade americana? Parece brincadeira, né? E é. Uma rede de ensino de idiomas criou uma cidade no metaverso com acesso gratuito a qualquer usuário. O jogo é totalmente em inglês e pede que os visitantes passem por processos análogos à realidade, como controle de passaporte, interação com vendedores e atividades ligadas ao turismo. Quem resolver conhecer essas cidades virtuais vai encontrar muitas semelhanças com Nova York e Los Angeles, as grandes inspirações para o game. A aposta da rede de ensino tem fundamento científico. De acordo com a Universidade de Ontário, no Canadá, são necessárias aproximadamente 400 repetições para criar novas sinapses cerebrais. Mas quando essas repetições acontecem num cenário lúdico, de jogo, são necessárias apenas 10 ou 20 repetições. Vale lembrar que, como o game é aberto a todos, pessoas de diferentes nacionalidades podem visitar as cidades virtuais, de forma que os usuários brasileiros terão de interagir com estrangeiros, sempre na língua inglesa. É a maneira mais fácil, rápida e barata de aprender inglês nos Estados Unidos, mas sem sair de casa e sem precisar de visto. O metaverso, por exemplo, ele é uma estratégia que deve ser utilizada e que vem ganhando cada vez mais força e sucesso no cotidiano escolar de vários lugares do mundo. Vai mostrar o tanto que a espécie humana é lúdica e que precisamos pensar na busca desse brincar, na busca dessa ludicidade, nos aproximando de quem nós realmente somos. Em um determinado momento da humanidade, se separou o mundo sério, o mundo do trabalho e o mundo do brincar, como se a ludicidade e o brincar não fossem coisas sérias e que precisassem ser bem aproveitadas no mundo cotidiano. Muito legal. Agora, atenção comunidade. No final de semana, dos dias 24 e 25 de fevereiro, a unidade móvel do Consulado Geral do Brasil, em Miami, vai estar em Fort Myers, no sudoeste da Flórida. O Consulado Itinerante vai realizar vários tipos de serviços, como procuração, CPF, renovação de passaporte, registros, entre outros. E para ter o atendimento garantido, é preciso realizar o agendamento prévio pelo serviço consular online, chamado e-consular. Você pode acessar através do site do Itamaraty ou pelo próprio consulado. Basta entrar lá, marcar um horário e escolher os tipos de serviços que você precisa. Os atendimentos na unidade móvel vão ser das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, se programe, não esqueça, dia 24 e 25 de fevereiro. Em Massachusetts, a Assembleia Legislativa está avaliando limitar o apoio da Polícia Estadual com as autoridades federais de imigração. Isso daria mais segurança e apoio aos imigrantes para denunciar casos de abusos e explorações sem medo de consequências imigratórias. Essa proposta apresentada pelos deputados Carlos Gonzalez e Walter Timmet já está sendo analisada pelos legisladores. Mas o debate para essa mudança na regra é intenso e divide opiniões. Os defensores alegam que os imigrantes indocumentados que vivem em abrigos desconhecem seus direitos e se sentem acuados. Essa alteração na regra pode corrigir essa disparidade e aproximar os imigrantes das autoridades locais e assim possibilitar denúncias de abusos e explorações. Já os opositores alegam que o fim dessa parceria com os federais vai impedir a polícia de remover os indivíduos que sejam potencialmente perigosos no Estado. Atualmente, cerca de 50 municípios de Massachusetts já limitam o envolvimento dos seus departamentos de polícia com a imigração civil. O Comitê da Assembleia Estadual tem duas semanas para avaliar o projeto. Em Nova Iorque, aumenta a pressão para que as autoridades exijam a deportação daqueles imigrantes requerentes de asilo recém-chegados que agrediram policiais na rua em plena luz do dia. O ataque aos oficiais aconteceu na frente de um abrigo para indocumentados perto do Times Square e foi registrado por câmeras de segurança da região. A gravação mostra esse grupo de pelo menos sete imigrantes partindo para cima dos policiais com socos e chutes. Logo após esse ataque, eles foram identificados e presos. Mas todos já foram soltos para responder ao crime em liberdade enquanto segue essa investigação. Agora aumenta a pressão para que eles sejam novamente detidos e deportados. O prefeito Eric Adams se pronunciou sobre esse caso, ao qual chamou de abominação absoluta e disse que concorda que eles devem passar pelo sistema de justiça criminal e serem condenados. E o democrata também disse que concorda que após os imigrantes responderem pelo crime na prisão, eles devem ser deportados. Depois do intervalo, Portland, no Oregon, declara emergência por aumento de mais de 500% nas mortes por uso de opioides. E o governo federal atualiza as regras para tornar os tratamentos de opioides mais acessíveis. Américas no ar. Oferecimento. Rejov Sheep. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil. E o melhor sem taxa de envio. Tap Tap. Oi. 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 O Spring Break, ou as férias de primavera, acontecem entre março e abril. E Miami Beach, na Flórida, é um dos destinos mais procurados pelos jovens nesse período. Mas para evitar um repeteco dos excessos do ano passado, com violência, tiros e mortes, a Prefeitura de Miami Beach já anunciou que vai impor regras drásticas para limitar esses turistas festeiros. Miami Beach já está na contagem regressiva para o Spring Break, que é quando milhares de jovens invadem a cidade para curtir as férias. Por isso, menos de dois meses antes desse período, os políticos e autoridades já estão planejando medidas de segurança mais rigorosas. Como, por exemplo, policiamento reforçado e multas mais caras. Blitz para inspeção de armas de fogo. Limitação da venda de álcool. Fiscalização em alguns pontos turísticos. Segurança reforçada nos acessos mais movimentados para a praia. Possível toque de recolher, que poderá ser implementado a qualquer hora que for necessário. Restrição das ruas paralelas do distrito de entretenimento e muito mais. Os políticos e autoridades ainda estão discutindo uma lista de novas ideias para limitar os turistas festeiros. Entre elas, estacionamentos com valores de 100 dólares por noite nas garagens municipais. Essas medidas estão sendo planejadas em resposta ao caos do ano passado, quando Miami Beach registrou tiroteios, violência e mortes. Durante o Spring Break de 2023, a polícia fez 488 prisões e apreendeu 105 armas de fogo. Uma nova reunião para aprovar definitivamente todas as mudanças vai acontecer no final deste mês. Mas os moradores de Miami Beach já anunciaram que estão apoiando essas ideias de segurança. Muitos deles, com medo da violência, deixam a cidade no Spring Break. Nessa época do Spring Break, tem muitos turistas que vêm para cá e vandalizam os restaurantes, tem tiroteio. Então, assim, é muita violência. Então, eu acho que quem mora em Miami Beach geralmente se afasta, vai para tirar férias em outro lugar. Eu sou uma delas. A cidade de Portland, no Oregon, decretou estado de emergência após registrar uma alta absurda de mais de 500% nas mortes por fentanyl. O uso generalizado desse opioide, um anestésico sintético 50 vezes mais potente que a heroína, é responsável por uma massiva crise de saúde pública aqui nos Estados Unidos. Essas são cenas reais de Portland, a maior cidade do estado do Oregon. Por todos os lados, dia e noite, é possível ver pessoas usando drogas de forma generalizada. A maioria consome opióides, os potentes remédios fabricados para tratamento de dor severa, que são altamente viciantes e causam cada vez mais mortes por overdose no país. O mais popular deles é o fentanil, que na cidade de Portland causou um aumento de 533% nos óbitos por overdose entre 2018 e 2022. Diante disso, as autoridades locais anunciaram um plano abrangente para conter o problema que tem mudado a cara da região. Ao declarar estado de emergência por 90 dias, a prefeitura quer tentar conter o impacto do fentanil. A governadora Tina Kotek disse reconhecer que a cidade está sofrendo danos econômicos e de reputação devido ao problema das drogas. Isso pouco após o estado descriminalizar o uso da maioria delas, incluindo o fentanil. O uso do fentanil se espalhou nos Estados Unidos nos últimos anos, criando uma crise de política e de saúde. O uso cresceu tanto que em 2022 foi a causa de 96% das mortes relacionadas ao uso de drogas. O fentanil é usado hoje, na maioria das vezes, na forma fumada e, portanto, ele cai na corrente sanguínea em torno de 10 segundos após o uso, justamente porque o nosso pulmão é altamente vascularizado. Essa substância tem um poder de causar dependência bastante grande. Então, é um conjunto de fatores, a via de administração que é fumada, a potência da droga e a própria capacidade dela causar dependência torna uma substância muito desafiadora para os usuários conseguirem controlar o uso e também se engajarem em tratamento. O presidente Joe Biden já descreveu a situação como uma tragédia e, em novembro, anunciou um plano federal para facilitar o acesso a tratamentos e fortalecer a cooperação internacional, já que alguns dos produtos químicos utilizados na fabricação do fentanil são exportados em massa da China e processados no México por grupos criminosos. Enquanto a Casa Branca tenta um plano a nível nacional, o atual foco da crise, Portland, diz que vai atacar os opioides em três instâncias. Com um centro de comando temporário para coordenar estratégias, campanhas da Secretaria de Saúde para promover a prevenção e o tratamento da dependência de drogas e mais investimento em recursos policiais para reprimir o tráfico. E pela primeira vez em mais de 20 anos, as autoridades federais estão fazendo atualizações significativas nos regulamentos que regem os programas de tratamentos para opioides. Estes programas fornecem medicamentos como o metadona para pessoas com transtornos viciantes que são ligados ao uso de opioides, como, por exemplo, o fentanil. A atualização dessa regra, feita pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, vai permitir o tratamento de vícios via telemedicina, por exemplo. Isso permite que enfermeiros e médicos assistentes solicitem esses medicamentos e que os pacientes possam fazer uso deles em casa para ampliar os tratamentos ao vício. O secretário de Saúde Nacional, Javier Becerra, diz que essas mudanças visam tornar os tratamentos mais acessíveis e fechar o cerco na luta contra os opioides. E olha, amanhã sábado, cerca de 100 israelenses sequestrados pelos terroristas do Hamas completam 120 dias em cativeiro na faixa de Gaza. Estados Unidos, Catar e Egito estão aumentando os esforços para negociar um novo cessar-fogo, mas hoje Israel anunciou que não vai aceitar as exigências do Hamas. As últimas informações do conflito você acompanha agora com a enviada especial da Record até L'Aviv, Patrícia Nielsen. Apesar dos esforços israelenses para libertar os mais de 100 reféns que permanecem na faixa de Gaza, o governo de Israel não admite encerrar a guerra até expulsar do território palestino os terroristas do Hamas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, já afirmou que não irá aceitar um acordo a qualquer custo, que inclua a libertação de milhares de prisioneiros palestinos e a retirada definitiva das tropas de Gaza. Condições que o Hamas exige que estejam no acordo para libertar os reféns israelenses. Amanhã eles completam 120 dias na faixa de Gaza em poder dos terroristas. Patrícia Nielsen para o Jornal Américas no Ar. No próximo bloco, cidade de Nova Iorque lança aplicativo para rastrear a rota dos ônibus escolares. E atenção, o preço dos remédios de uso diário vai ficar mais barato através do Medicaid e do Medicare. Atenção papais, mamães e cuidadores, a cidade de Nova Iorque lançou um aplicativo de GPS gratuito que vai permitir rastrear a rota do ônibus escolar em tempo real. Ele pode ser baixado em qualquer celular, mas para acessá-lo é preciso primeiro entrar em contato com a escola. A repórter Carolina Camargo explica para a gente como isso vai funcionar. Assim que o ônibus partir, já será possível acessar o aplicativo pelo seu celular ou computador e acompanhar todo o trajeto do seu filho na ida e na volta da escola. A prefeitura disse que depois de quatro anos de espera, o programa de 36 milhões de dólares finalmente entrou em vigor e deve beneficiar milhares de famílias, já que 150 mil crianças usam esse sistema de transporte. A ideia do aplicativo surgiu para acalmar inúmeros pais que todos os dias ligavam preocupados para as escolas por atrasos dos ônibus que perdiam a hora por causa do excesso de trânsito ou imprevistos nas rotas comuns na cidade de New York. Agora os pais vão poder acompanhar em tempo real onde seus filhos estão, através do New York City School Bus. Mas esse aplicativo só vai estar disponível para famílias que possuem crianças estudando na cidade. Por isso, para acessar o rastreamento, é preciso entrar em contato com a escola primeiro. Eles vão orientar o passo a passo. Vale lembrar que o programa estará disponível em dez línguas, menos em português. O rastreamento, a geolocalização já não são novidades. Esse tipo de tecnologia, além de amplamente disponível, não tem mais um custo alto. E nós nos acostumamos a ter esse rastreamento em tempo real, não só para as nossas compras, mas também para pequenas entregas, como é o caso de alimentos, e até mesmo para a prestação de incontáveis serviços. Então, ter essa informação em tempo real traz, sim, tranquilidade, não só para as crianças, mas principalmente para os pais, para os gestores, para os educadores e para todos que fazem parte desse ecossistema. Então, espero que a iniciativa prospere, que ela seja um caso de sucesso. Alerta de saúde. Estudiosos anunciaram que as mulheres que possuem ovário policístico têm maior propensão a declínio cognitivo no futuro. Um novo estudo apontou que pelo menos uma em cada dez mulheres que sofrem dessa síndrome tem algum tipo de problema mental. Os especialistas estudaram durante 30 anos 900 voluntárias entre 18 e 30 anos. Elas foram separadas em dois grupos. Um que tinha ovário policístico, o outro não. Ao longo desse período foram feitos testes de memória, habilidades verbais, atenção, velocidade de processamento. O resultado apontou que as mulheres que sofriam com a síndrome dos ovários policísticos tinham menos memória e habilidades de pensamento, além de alterações cerebrais sutis na meia-idade. Já o outro grupo permaneceu com resultados satisfatórios e dentro do esperado. Novos estudos estão sendo realizados para confirmar essa descoberta, mas os médicos já orientam as mulheres a fazerem exames regulares para evitar esse tipo de problema no futuro. Segundo a OMS, cerca de 10% das mulheres do mundo sofrem com a síndrome de ovários policísticos. Esse é um distúrbio hormonal muito comum, caracterizado pela presença de cistos, pequenas bolsas que contêm material líquido ou semissólido, que pode causar problemas simples como irregularidade menstrual e acne ou até outros mais graves, como obesidade e infertilidade. A gente segue no assunto saúde porque a Casa Branca fez um anúncio importante. O governo Biden deu início às negociações para reduzir os valores dos remédios através do Programa de Saúde Federal. A ideia é deixar os medicamentos a preços mais populares para milhões de pessoas mais velhas, para que elas possam ter acesso e consigam comprar esses remédios de uso diário. Os centros de serviço do Medicare e do Medicaid já apresentaram as propostas e os valores para as farmacêuticas. Pelo menos 10 medicamentos essenciais estão nessa lista de descontos, como por exemplo para doenças cardíacas, câncer, diabetes e doenças autoimunes. O governo Biden está usando a lei de redução de inflação para conseguir os descontos, mas está enfrentando resistência e protesto das empresas. Os preços finais dos medicamentos só vão ser anunciados em setembro deste ano e vão entrar em vigor apenas em 2026. Agora tem um rápido intervalo e na volta especialistas dizem que essa é a hora exata de planejar as viagens e passeios para o Spring Break e até mesmo o verão. E a gente mostra que os moradores de Massachusetts estão trocando casas e apartamentos por barcos para fugir dos altos aluguéis. Américas no ar Oferecimento Rejov Ship Melhore agora a sua qualidade de vida Tap Tap Sand Envie agora um Pix para o Brasil E o melhor sem taxa de envio Tep Tep Oi E olha, apesar de estarmos em pleno inverno, já parou para pensar que faltam menos de 140 dias para o verão e menos de dois meses para o Spring Break? Parece distante, mas não é nem um pouco. Os especialistas inclusive estão dizendo que essa é a hora exata de começar a planejar as férias e os passeios principalmente se você quer economizar. Planejar as viagens com antecedência pode significar uma economia entre 24% e 30% no seu bolso. Os especialistas dizem que quanto mais cedo você fizer isso, maior será o seu ganho. Por isso, Emily Kaufman, especialista em viagens, diz que esta é a hora de olhar os variados destinos que te interessam dentro e fora do país e também para avaliar os preços de hotéis e passagens aéreas, como, por exemplo, para o Spring Break, programado para acontecer entre março e abril deste ano. Para viagens internacionais, a dica é se programar com 60 dias ou mais de antecedência e para viagens domésticas, pelo menos 30 dias antes. Emily também diz que viajar fora das datas de pico pode significar bons descontos e ótimas vantagens. Isso significa ser flexível com a data da partida e também da volta. Por último, ela indica conhecer lugares novos, que são tão bonitos quanto os mais populares, só que oferecem preços mais vantajosos. Curaçao, em vez de San Martín, Taipei, no lugar de Seul, Memphis, em substituição a Nashville, sugere a especialista. Bom, hora da nossa previsão do tempo, então vamos dar uma olhadinha no nosso mapa para ver como é que vai estar o clima no final de semana. Olha só, Boston, a gente tem tempo encoberto, bastante frio por lá, mínima de 24. Nova York, a máxima não passa de 43. Norfolk, a gente tem o sol brilhando, aí o dia inteiro mais frio, viu? Mínima de 30, máxima de 46. Na Flórida, Jacksonville, sol brilha, mas em Miami e Tampa, a gente tem tempo encoberto. Nessa região, a máxima é de 73. New Orleans, já está chovendo, Evelyn, risco a mesma coisa, viu? Pois é, por lá, a mínima fica em 51. Em Brownsville, tem pancada de chuva prevista ao longo do dia. Mas em San Antônio e em El Paso, a previsão para o final de semana é de sol entre nuvens, a máxima chegando a 71 em San Antônio. Mesma situação fica em Albuquerque, no Novo México, mas por lá bastante frio, mínima chegando a 29. E na Califórnia, a gente vê que em Los Angeles vai bater 60 de máxima, em São Francisco 55. Sol entre nuvens em ambas essas regiões, toda a faixa da costa oeste. A diferença é que lá em São Francisco tem pancada de chuva prevista ao longo de sábado e domingo. E em Massachusetts, para conter a inflação e a disparada nos preços dos aluguéis das casas, os moradores criaram uma alternativa mais barata, que virou moda em várias cidades do estado. Morar em barco, gente. Mesmo com as baixas temperaturas do inverno, os adeptos desse estilo de vida garantem que vale a pena. A repórter Giovanna Locatelli explica pra gente o porquê. Segundo o site Apartment List, que apresenta tendências do mercado de aluguéis, Boston é a oitava cidade grande mais cara dos Estados Unidos. Aqui o valor médio dos aluguéis varia em torno de 2.287 dólares. Economizar dinheiro no aluguel ou ter uma vida mais simples são alguns dos fatores que acabam atraindo inquilinos para outras opções de moradia, algumas bem pitorescas, como morar em barcos como estes. Morar em um barco, para algumas pessoas, já virou um estilo de vida, o chamado liveboard. Em Boston, esta prática é muito comum em Charlestown. É a região onde mais se concentram os liveboards. Neste local, cerca de 50 barcos ficam ancorados na Marina Constitution. Wi-Fi, água, energia elétrica, tudo o que uma residência precisa para acomodar confortavelmente o morador. E o frio parece não espantar quem vive nesses barcos. Os locatários aqui pagam pelo tamanho do barco. Um barco médio custa em torno de mil dólares por mês e inclui uma vaga de estacionamento. Uma opção alternativa que cabe no bolso. Bacana essa matéria. Fica aí, então, a dica para todo mundo pensar nessa alternativa. Com certeza, com os preços mais altos, tem que tentar encontrar formas de viver. Mas olha, gente, hoje é sexta-feira, tem beijo, né? Não dá uma respirada. Vamos falar de beijo. A gente adora dar beijo. E confesso para vocês aí de casa que eu estou amando os comentários. Só que vocês estão pedindo beijo demais. Agora a gente está ficando grande. A gente está ficando grande. Mas, gente, eu estou adorando esse carinho de vocês com a gente, com as nossas repórteres. Manda mais. Pode mandar mais que a gente está sempre de olho. Vou mandar alguns aqui que a gente selecionou. A gente vai encaixando, né? Alex Lima, querido parceiro de Jacksonville, na Flórida, mandou um beijo. Diz que não perde uma edição desde que conheceu o nosso jornal. Tem também Lene Borges, de Utah. Pediu para a gente mandar um beijo especial para ela. Então, Lene, beijo para você. Ela falou que está fazendo propaganda do nosso jornal para todo mundo que ela ama. Adorei. Foi muito bacana. Nossa assessora, Lene. Mas olha, não é só Estados Unidos, né? Não é só Estados Unidos. A gente está recebendo recados de muitos lugares. Tem gente nos assistindo no Japão, tem gente no Canadá, tem gente em Londres, Guiana, tem um monte de lugar. E Brasil, gente, a gente tem uma audiência maravilhosa no Brasil, então... Continuem, continuem. Beijos, beijos. E tem mais um aqui que eu tinha anotado também, gente, para a gente mandar para a Framingham, que a gente sempre fala de Massachusetts, o Luiz Assis, que diz que a gente faz um belo trabalho. Então, gente, milhões de beijos para todo mundo. Boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana. A gente agradece a audiência, a companhia de vocês. Continuem muito aqui com a gente. Trazendo cada vez mais e mandando muitos beijos para a gente, que a gente vai lendo aqui. Muitos beijos. Ao longo de fevereiro inteiro a gente manda. Janeiro acabou finalmente, né, gente? Janeiro é o novo agosto. Então, agora em fevereiro a gente manda mais beijos para vocês. É isso aí, gente. Depois dessa lista grande aí, todo esse beijo que a gente mandou para vocês, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Mas fica com a gente, porque vem aí mais um episódio de Jezabel. Uma boa noite e até segunda. Até segunda. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho